Vou sacar meu tratozão Tá ligada assim que é, os neguinha que ralé É o marquinho da baixada, vai mandando só pancada Pega-me na gata, na garupa da Transalp Pega-me na gata, na garupa da Transalp Põe o capacete, que lá vem pedrada Põe o capacete, que lá vem pedrada Toda tatuada, a morena é mó gostosa Toda tatuada, a morena é mó gostosa Mete macha no robô, hoje é fuga na cunhada Todo de lá corte, e ela tá de tome Todo de lá corte, e ela tá de tome E ela tá de tome Vou sacar meu tratozão 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 Tá ligada assim que é, os neguinha que ralé É o marquinho da baixada, vai mandando só pancada Pega-me na gata, na garupa da Transalp Pega-me na gata, na garupa da Transalp Põe o capacete, que lá vem pedrada Toda tatuada, a morena é mó gostosa Toda tatuada, a morena é mó gostosa Mete macha no robô, hoje é fuga na cunhada Todo de lá corte, e ela tá de tome Todo de lá corte, e ela tá de tome Todo de lá corte, e ela tá de tome E ela tá de tome E ela tá de tome MC Marquinho da baixada DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Ouro com tranquilo Ouro com ninja Ouro com princípio